Música Fanfarra Autônoma de Simões Filho Fanalfi Categoria Musical com Recurso e Evoluções Data Município de Simões Filho Data de Fundação 19 de Maio de 1993 Presidente Antônio Carlos Regente Fábio Barbosa Digentes Celso Machado Edmar Santana E Lindivaldo Campos Coreógrafos Trabalho Coletivo Mó Davidson Carvalho Repertório Variado Agradecimentos Adeus em primeiro lugar E aos nossos componentes E família Em especial aos pais Que nos acompanham Histórico Vice-campeão da Copa Nacional Das Champions da Cidade De Recife Em julgamento Fanalfi Derrinho Magnificio Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?